A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, qual é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual é o problema? Hunter, quantas vezes eu já falei pra você não fazer isso comigo? Ah, essa ficou boa. Vem, temos que fazer o jantar. Destructor 4, o da Morte da Morte. Falei que o Destructor 4 vai ser lançado no fim de semana? É, falou sim. É pra maiores de 16. Papai disse que me levaria. Não, ele disse veremos. O que temos pro jantar? Tofu frito. Não é porque você é vegetariana que a gente tem que passar fome. Os humanos comem carne, Jordan. É por isso que temos isso. Levanta. Obrigada. Por que? Tem quatro lugares. Convidei a senhorita Karsberg pra jantar. Por que você fez isso? Achei que seria bom pro papai. Seja bonzinho com ela. Olá. Oi. É, é. Eu vou pra aí assim que eu comer, tá bom? Eu te vejo depois. Tchau, tchau. Eu te ligo. Oi. Oi, pai. Pessoal, o que que tá vendo? Lembra da senhorita Karsberg? Claro. Oi. Jacqueline. Tudo bem. Você pode me dar um minuto? Jordan? Não pode sair, pai. Eu tenho um serviço do outro lado da cidade. E dos grandes, um trabalho remunerado. Pode dar muita grana. Senhorita Karsberg, estou com uma sede terrível. Você pode pegar um refrigerante pra mim na geladeira? É claro que posso. Só achei que seria bom pra você. Agradeço muito o esforço, mas já te falei. Quando for a hora e eu estiver pronto, vou arranjar uma namorada. Desculpe interromper. Pão. Boa torta. Obrigada. O Hunter quer refrigerante. Hunter! Ensino médio. Oi. Jordan, ele tá bem ali. Convida pro baile. Esquece. Sem chance, tá? Fica babando pelo corte McCain desde que ele se transferiu pra cá. Eu não babo. E além disso, o que eu ia dizer? Nada. Não tem que falar nada. Olha só a Ashley e a Witch. Elas tão lá. A sacudida no cabelo. O beicinho. A risada exagerada. Tudo fala por si só. Não é hora de você ser medrosa, Jordan. Você é a predadora. E ele é sua presa. Tchau. Até mais. Tá legal. Tá. Vai. Vai. Que coisa. Eu esqueci minha carteira. Ah, aqui. Deixa que... Deixa que eu... Aqui. Nossa. Obrigado, Jade. Ah, na verdade é Jordan. Certo. O que é com o seu rosto? Você tá brincando, né? Você e o Kurt McCain? Nunca vai acontecer, querida. Nunca. Vamos lá. Qual é, Jordan? Levanta as mãos. Sua irmã é péssima mesmo, cara. É. Tem certeza que tá na mochila? Paciência, garoto. Ah, qual é essa? Se eu falei que podia descansar, se quer entrar no time, vai ter que se esforçar. Lá vamos nós. Olha só. Que faz? Que esforço. Ei, não é o incompetente do seu irmão? Quem foi? Eu nunca vi mais gordo. Vamos. Ah, boboca. Nunca vai entrar no time. Tudo bem, essa conta aqui precisa ser paga. E o resto, pode esperar até o dia 15. Pai, vai ficar tudo bem, não vai? Claro. Claro que vai, querida. Mas precisamos de um milagre. Um milagre bem grande. Não, olha, eu não quero que vocês se preocupem. Tá bom? A gente vai resolver isso. Eu prometo pra você. Olha, pai, tem mais uma coisa. É? O que é isso? Suspenso outra vez? O diretor disse que ele tava aprontando. Eu não posso segurar com a máscara. Segura aí. Eu vou pegar isso. Você me assustou. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Essa foi muito legal. Nada melhor. Eu assisto de verdade, mãe. Não gostei. Não tem graça. Dá pra guardar o intestino? Hunter, isso tem que parar. Antes não tinha problema, mas acho que tá na hora de crescer. Pai, eu fiz 14 anos há um mês. Tem que começar a viver no mundo real. Entendeu? E no mundo real, não existe destructor, ouviu? Não existe mutilador, alienígenas. Não é porque não acredita que isso não é verdade. Também sinto falta dela. Mais uma. Dessas aqui. Só mais uma. E tudo isso já era. Entendeu? Tá. Entendi. Bom. Boa noite. Boa noite. Estamos no meio da noite, Hunter. Se isso for mais uma das suas... Abre isso, pai. Tudo bem? Querida família Sands. Saudações, Wolfsburg, Romênia. Romênia? Quem é da Romênia? Vampiros. Falei por falar. Lamentamos informar o falecimento do seu tio-avô, Dragomir, Dragomir Vukovic. Sua presença é necessária neste sábado para a leitura de sua última vontade em testamento. Nesse dia, a posse dos Campos de Wolfsburg será transferida a vocês. Campos de Wolfsburg? Dragomir? Não, não fui eu. Tinha um cara esquisito lá fora e ele ficou olhando para mim. Eu não sei, deve ter deixado isso. Olha, tem um telefone. Liga para ele se não acredita em mim. Era do escritório do testamenteiro. E o que disseram? Parece que o tio-avô da sua mãe deixou tudo para a gente. Inclusive o castelo dele. Viu? Eu não disse. Estamos ricos. Não, nós não estamos ricos. Por que ela não disse que tinha parentes na Romênia? Não faço a menor ideia, querida. Escuta, eu vou para a Romênia. Não sei, vou perguntar. Pai, podemos ir para o castelo do Drácula? Tá, bom, ele ainda não sabe. É. Tá, vou arrumar minhas malas. Pai, não está pensando em fazer isso, ou tá? Bem-vindos ao aeroporto Wolfsburg. Ah, legal, balas de prata. Eu vou rasgar a carne dos ossos. E costurar tudo em um gorro. Ah, Destoctor 3. Guerra total. Tá aqui para o festival? Festival? Wolfsburg Moonlight Mania. O maior festival de monstros deste lado do planeta, cara. Fazem todo ano para homenagear a fera. Que fera? Cara, tá com a camiseta do Destructor e não sabe da fera de Wolfsburg? Todo ano, nessa época, na lua cheia, a fera aparece no pico mais alto da cidade e o uivo é seu aviso. Aviso para quem? Vampiros, meu amigo. Ele diz para se afastarem. O Wolfsburg pertence a ele. Cara, na boa, internet, caramba. Se liga. Ei, Hunter, vamos embora. Tenho que ir. Tá legal, te vejo no festival, hein? Tá, beleza. Ô, pai, podemos ir ver a fera? O que é a fera? Eu sei lá, eu. A gente não veio ver animais. Querem um táxi? Sim, o número é 1212... Campos de Wolfsburg, é claro. O que é isso? Ele é o Rasputin. Eu não vou entrar ali. Ela tem medo de cachorro. É o melhor amigo do homem. Só morde, não late. Pai! Filha, é só um cachorro. Não é só um cachorro. Na tarde. Vamos? Eu não quero entrar. Eu não quero fazer isso. Anda, vai logo. Não me empurra. Anda! Não falei? Tá bom. Olá? Olá! Oi, eu sou o David Sanderson. Você deve ser... Sou a Madame Varkulak. Me acompanhem. Moro aqui há muito tempo? Pai! O que foi? Só estou puxando conversa. Menino. Garrota. Seus quartos. Porra ali. Pai, seu quarto. Porra aqui. Temos uma regra. Fiquem no quarto à noite. Tranquem portas. Aí, já são duas regras. Hunter, não discuta com a Madame Varkulak. Tudo bem. Boa noite. Vai, 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 vai. Tranquem as portas. Eu vou trancar a minha. Amo vocês. Olha só isso. Para Dragomir, a força do bando está no lobo. E a força do lobo está no bando. Cumprimentos, Rudyard Kipling. A mamãe sempre dizia isso. Quem é esse tal de Kipling? É Mogli, o menino lobo de Rudyard Kipling. Mamãe citava ele. Agora vamos. Quer mesmo que ela fique nervosa? Quem? A Madame Varkulak. e vai, garota. A ave, garota. Não. Mas. Não. 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 Ah, o que é isso? Hum, imóveis com Paulina. Com meus cumprimentos, Paulina von Eckberg e sua corretora profissional de imóveis. Biscoitos? Hum, bom. Ah, antes de abrir isso, eu deveria saber que eu me como... Bacon com correntes. Eram os favoritos de Dragomir. Ah, Madame Varkolak. Ah, vamos até a cidade depois do café. Precisa de alguma coisa? Vou dar uma lista. Tem alguma lan house aqui? Preciso acessar a internet. Nós temos internet aqui, Garroto. Sério? Ah, a senha é Vangelina. Cuidado na estrada. Ela tem radar. Aí, crianças. Imóveis com Paulina. É aqui, olha. Eu encontro com vocês depois. Tá bom? Hunter, não leve nenhum vampiro pra casa. Tá bom? Bem-vindos. Aprocidem-se todos. Fala sério. É o grande protetor de Wolfsberg. A fera reina suprema. Atenção. O grande protetor de Wolfsberg. A fera reina suprema. Bem-vindos. Caramba. Aprocidem-se todos. Vamos andar por aí? Não vamos andar por aí. Temos uma lista. Mas que porcaria. O mercado é ali. Eu acho. Vem. Nossa. Dá só uma olhada. Ah, não. Chega. Você já comprou o que tinha que comprar. Ah, legal. Veneno de cobra. Volto já já. Me desculpa. Me desculpa mesmo. Eu sou um desastrado. É, eu também. Será que dá pra tirar isso aqui de mim? Por favor, me desculpa, tá? Obrigada. É, é, Gurã. O meu nome... Meu nome é Gurã. Tá. O meu nome é Jordan. Sabe, talvez eu possa te ajudar com as compras. Seria ótimo. Quer dizer, claro, eu... Eu tenho uma lista, mas não entendi nada do que está escrito. Ah, você... Não poderia... É, claro. Ah, Madame Varkolak. Ela pode ser bem difícil de ser entendida. É... Então... Jordan, você é americana? Sim, eu sou. Eu sempre quis ir para os Estados Unidos. Sério? Eu quero aparecer no punk G. E eu também quero cantar. Eu vou assistir um jogo no estádio. Bom, isso é ridículo, não é? Não. Não é nada ridículo. Sabe, eu sempre quis jogar na Copa do Mundo. Talvez você jogue. Duvido. Jordan. Desculpe. Talvez, enquanto eu estiver aqui, eu possa te mostrar o Wolfsberg. É uma cidade muito bonita. Principalmente quando a lua é cheia. Ah, bom... Ah, bom, eu não sei, porque... Eu tenho que olhar o meu irmão e... Eu vou ficar só alguns dias aqui, então... Eu não sei... Ah! Ai! Me desculpe, me desculpe, Goran. Desculpe. Tudo bem. Não tem problema, não. Ah! Eu sabia que as garotas americanas eram bonitas, mas... Ela é... Uma vegetariana. Nem perca seu tempo com ela. Ei, quanto custa esse olho de salamandra? Ah, madame Varkulak. Eu lamento profundamente a sua perda. Eu não... Eu não consigo tirar o pobre Dragomir da minha cabeça. Ah! E você deve ser o David. Paulina. Como você sabe? É igualzinho aos biscoitos. Bom que fique entre nós. Eu sou doce como eles. Tão doce que eu te dei cáris. Boas maneiras. Gostaria... Obrigada. De entrar? Ah! Minha nossa! Isso aqui é deslumbrante. E você... Deve ser o impetuoso Hunter... E a extraordinária Jordan. Te conhecemos? Eu conheço vocês. Não é todo dia que os campos de Wolfsberg mudam de dono. Por isso vocês ficaram famosos. Tic-tic. É minha câmera. Então, David. Eu espero que você esteja livre para jantar hoje. Ele está livre. Eu vou estar... Livre. Eu conheço um restaurante adorável. Que é o lugar perfeito para nos conhecermos melhor. Bem-vindo ao Velvet's Cape. Queira me acompanhar. A carne está do seu agrado, senhor. Bom, para falar a verdade... A minha está um pouquinho mal passada. Culpa minha. Eu gosto da minha ainda andando. Para a grelha. Sabe, a Jordan está tentando me convencer a sair mais... Conhecer gente nova. E o Hunter, por outro lado... Não está muito animado com a ideia. É. O que é compreensível. Ele era muito próximo da mãe. Nossa, você entendeu bem. Eu tenho esse sexto sentido maluco. Algumas pessoas acham que eu sou tipo um fantasma. Dá para imaginar alguém me chamando de fantasma? O que é isso? Você me pegou. Você é um gatinho apavorado. Vai, relaxa. Tenta curtir um pouco. Você sabe que eu odeio festas. Não precisa ficar muito tempo. O corte também vem. Pode tirar esse óculos e usar um pouquinho de maquiagem. Eu chequei no blog submundo.net, amolicantropos.com e o saga doces triturados.org. Todos dizem a mesma coisa. A fera de Wolfsberg é só um cara com fantasia. Esses sites são lixos comerciais dirigidos por adultos bobocas. As coisas de verdade estão nos sites desconhecidos. Encontramos um cara que passou um ano inteiro em Wolfsberg. Abre aspas. Não há dúvidas em minha mente de que a fera de Wolfsberg existe. Eu a vi a uma distância de 100 metros e... Pai, por favor, funciona! O que aconteceu com a internet? O que fez no rosto? Eu fui numa festa. Festa fantasia? Não tem graça. Dá pra consertar? Tá. É só achar o roteador e reiniciar. Vamos! Me fala uma coisa. O que achou do castelo? Campos de Wolfsberg. É fantástico. Não é mesmo, não é? David, tem certeza mesmo de que quer vender? É da sua família há tanto tempo. Eu sei. Eu sei. Só não tenho certeza se temos escolha. Tempos difíceis. É, eu sei. Olha, você vai ficar quietinho e deixar tudo por minha culpa. Já ganhei o prêmio Escalate da Associação Imobiliária Romena... Cinco anos seguidos. Nossa, meus parabéns. Obrigada. E assim, ficou bom? Perfeito. Ótimo. Vamos, vamos, sinal. Aí. É exatamente aqui que o sinal fica mais forte. Ótimo. E onde está? Tem que estar atrás da estante. Ah, qual é? Acorda. Castelo arrepiante. Geralmente um dos livros abre isso. Viu? Controle universal. Puxa. Eu acho que a gente não devia ficar aqui, porque... Isso é madame, Vercola, que... Eu odeio isso. Imagina ela, então. Puxa, esse lugar é demais. Dá arrepios. Aqui, achei o roteador. Então conserta e vamos embora. Ah, horrível. Ah, gosmento. LB-217. Hunter! O que você fez? Você é tão crianção? Tem sangue pra todo lado. O que a gente faz? Se esconde. Ah! Anda! Eu pisei no vidro. Vem logo. Caramba. Se abaixa, se abaixa. Ah! 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 Será que ela já foi? Eu não sei. Hunter, dá pra parar com isso? O que? De fazer barulho. Não fui eu. Vou iluminar. São todos os morcegos! 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 Quem tem um quarto cheio de morcegos em casa? O tio Dê, ele era bem extravagante. Ai! Ai! Mas eu ainda nem coloquei a mão. Então, coloca logo. Então, para de se mexer. Tirei. Que feio. Não tem como a noite ficar pior. Não tem como uma noite ficando. Hum, tá com a cara ótima. Ouviram alguma coisa ontem à noite? Não, eu dormi feito uma fera. Quer dizer, pedra. É, foi o que eu disse. Qual o problema? Não gosta de mingau? Não, tá ótimo. Hum, gostoso. Hum, bom. Ei, pai, como foi seu encontro? Não era um encontro. Só negócios. Negócios. Tudo bem, e vou te falar uma coisa. Foi muito bom sair para jantar com uma mulher atraente. Caramba, você tá babando. O quê? Não, eu não babo. Olha só, a gente conversou sobre um montão de coisas, sobre o castelo, e ela pareceu bem interessada aqui no papai. Madame, onde vai morar depois que vendermos o castelo? Ela deve ter família, Hunter. Dragomir é a minha família. Olha, a gente vai resolver isso, tá bom? Não vamos deixar ninguém na rua. É isso. Mas, como foi que o tio Dragomir morreu? Hunter, com certeza ela não tá afim de falar sobre isso. Tudo bem. Foi um trágico acidente de caça. Como que ele era? Era do tipo o doutor Frankstein? Dragomir é um homem brilhante com corração de ouro. Licença. Pai, sabe o que eu devia fazer? Dar flores para Paulina. Mulheres adoram flores. Boa ideia. O prato. Paulina. É o David Sands. Você nunca vai gostar de ninguém que sai com o papai. Não é isso. Claro que é. É normal. Mas tudo bem. Vai superar. Vamos. Meu doce. Doce, irmão. Vai ficar tudo bem. O que você está fazendo? Eu não faço ideia. Sentiu esse cheiro? Cheiro de quê? Algodão doce. Eu adoro algodão doce. Como sentiu esse cheiro? Esse lugar é incrível. Tudo, as fantasias, as lojas, as pessoas. É tudo tão lindo. Isso é tão... Tão lindo. Está tudo bem, Jordan? Eu não sei. Eu pareço bem? Vamos brincar no parque. Que parque? Não está morrendo? Não. Jordan! Ai, caramba. Olha quanta grama. Eu adoro grama. O quê? Não adora, não. Você é alérgica a grama? Oi, lindinho. E a cachorro? Oi. Jordan, o que é com você? Gorão? Oi, tudo bem? Jordan? Você é bem forte, hein? Obrigada. O que faz por aqui? Eu estava fazendo entregas e... Agora eu preciso amaciar a carne. Gorão, eu andei pensando e acho que estava errada. Sobre o quê? Eu achei que essa coisa de vegetariano e açougueiro ia ser muito estranha, mas eu não penso mais assim. É sério? É. Então, se estiver tudo bem, eu quero fazer o passeio em noite de lua cheia. Você quer? Queto, Hunter. Vamos? É claro. Sim, vamos sim. Legal. O que foi? Ele é fofo. É um açougueiro. É. Não. Está de brincadeira. O que você está fazendo? O que você está fazendo? É eu? Eu estou me arrumando para sair. Isso estava na porta do seu quarto. Hunter, você anda muito esquisito ultimamente. Está tudo bem? Eu estou ótimo. Está tudo bem com você? Eu estou ótimo. Bom, já que nós dois estamos bem, por que não conversam online com seus amigos para eu não me atrasar? Ai, meu Deus. Estão simplesmente deliciosos. Olha que casalzinho lindo. Ai, tão fofinhos. É. Madame Varkulak? Você lembra da Paulina? Oi. Vamos limpar a cozinha. É claro. É uma chata. Arrepiante. Ela é prefeita da cidade arrepiante. É. E aí, o que você sabe sobre ela? Oh, as pessoas falam muitas coisas. Que tipo de coisas? Ah, David, eu não deveria dizer, eu odeio fofoca. Tá legal. Mas Dragomir morreu sob circunstâncias misteriosas. Sério? É. Algumas pessoas acreditam que ela pode ter. Mas olha, David, é loucura, não é? Eu não acredito que ela... Será? Você mesmo disse que ela está comendo carne. Pode ouvir a quilômetros e tem varo, como um cão de caça. Cara, sua irmã é um lobisomem. Vai ver, são os hormônios. Recapitulando. Existem três formas de virar um lobisomem. Primeiro, quando faz parte de uma família de lobisomens. Mas não há transformação até a lua cheia estar no ponto mais alto. Ou seja, amanhã à noite. Então a regra não vale para a Jordan. A segunda é a mordida de um lobisomem. Da forma antiga. Para lá, de radical. Mas ela não foi mordida. O que nos leva para a número três. Infecção pelo sangue de um lobisomem. Parece familiar? Como sabem que era sangue de lobisomem? Acorda! LB 217. Sangue de licântropo. Licantropia. Em grego antigo, significa transformação do homem em lobo. Os efeitos começam logo após a exposição. Isso, meu amigo, é o que você está enfrentando agora. Ótimo. E o que eu faço, então? Onde está a Jordan? Acho que ela está se preparando para jantar fora. Não! Cara, isso não! O quê? Você ainda não sacou? Ela vai se encontrar com o jantar. Nossa! Boa noite, Goran. Jordan. Você... Você... Você está tão diferente. Está... Está tudo bem? Está tudo perfeito. Simplesmente perfeito. O que é que está rolando? Ela virou a fera? Você é demais! Não, não exatamente. Vem. Estão saindo. Eu não sei o que é, mas... Eu me sinto outra pessoa em Wolfsberg. Sabe, mais forte, viva. Entende? Não, não muito. É como se tudo fosse possível. Eu posso fazer o que eu quero. Não! Toma cuidado aí! Isso! Incrível! Vamos! O que aconteceu? Ela fez acrobacias. Vamos dar aquele passeio pelas cidades? Eu... Vamos! O que ela está fazendo agora? Dançando. O quê? Tipo, dançando break? Não só... Dançando. Não é dançando. É enfeitiçando. Você não entende? Ela está hipnotizando ele para o bando. Vai transformar ele em uma refeição homera dupla. Você não pode deixar! O que você quer? Por que você está me seguindo? Depressa. Não temos muito tempo. O quê? Do que você está falando? Eles virão até você. Deve se preparar. Eu estarei observando. O quê? Ei, Hunter! O que foi isso? Não faço a menor ideia. Cadê a Jordan? Eu a perdi. É melhor encontrá-la. Jordan, não! O que você está fazendo aqui? Eu não sei. Achei que você ia... Achei que eu ia o quê? Deixa pra lá. Então... O que vocês vão fazer? Bom, estávamos tendo uma noite romântica. Goran? Isso. Até você estragar. Você está muito encrencada. A sua irmã... Ela é bastante... Radical, né? Você não tem a menor ideia. Ela vem pelo castelo, ela vem... Ela vem pelo castelo, pelo castelo, ela vem... Ela vem pelo castelo Ela vem, ela vem Tá legal? Por essa eu não esperava Jordan? Eu sei o que tá acontecendo Agora, tudo parece ótimo Olha, você tá rolando pela grama E comendo bife E brincando com outros cães Mas... Mas você não tem ideia De como isso pode piorar Jordan, olhe lá fora Isso tudo só vai piorar Você precisa de ajuda Mas não consigo ajudar Se você não me deixa ajudar Tudo bem, a verdade Você é um abisomem Eu vou chamar papai Eu vou chamar papai Crianças, o que estão fazendo aí em cima? Nada, pai Estamos brincando Hunter, não assuste a sua irmã Não se preocupe Isso não vai acontecer Tá legal Eu faço o que você quiser Mas por favor, não me devore Eu te amo Eu te amo Não estou com muita fome Bom, alguém quer ouvir uma boa notícia? Sim, por favor Parece que vamos poder ficar com a casa Esta casa? Não, a nossa casa Paulina disse que podemos conseguir Uma boa oferta Pelos campos de Wolfsberg Podemos olhar juntos Depois para conferir E se for tão boa como ela disse Desculpe, senhor Se me der licença Acho melhor falar com ela Madame Varkolak Madame Madame Varkolak Eu venho cuidando dos campos de Wolfsberg Da família Vukovic Toda minha vida Eu não sei fazer outra coisa A gente vai fazer de tudo Para arrumar um outro lar Eu prometo Não existe outro lar Madame Varkolak Eu tenho que fazer o que é melhor Para minha família Acredite O senhor não sabe o que é melhor Para a família Como disse? O senhor nem imagina As trevas que irão surgir Se o senhor Tudo bem Madame Varkolak Eu quero falar uma coisa A senhora está me assustando Com essa Obrigado Olha Eu sinto muito por tudo E espero que a senhora entenda E eu espero Que o senhor também entenda Se os campos de Wolfsberg Caírem em mãos erradas Haverá consequências graves Tudo bem Super assustado Boa conversa Agora eu vou lá para dentro É tudo culpa sua Minha culpa? Tinha que sair procurando pelo laboratório secreto Eu só queria te ajudar Voltar para a sua festinha Tá? Não Desce já daí Não Vai embora Você precisa se acalmar Se acalma você Eu comi um javali ontem à noite Por acaso você sabe o tamanho de um javali? Bom E se eu não conseguir parar da próxima vez? E se eu for atrás de você? Ou do papai? Não Você não faria isso Quem disse? Hunter, eu não sou mais a mesma pessoa Eu posso fazer isso Espera Olha Eu te conheço E você vai ficar bem Eu nunca vou ficar bem Sou uma aberração E eu vou ficar assim pra sempre Ninguém vai querer ir no baile comigo Sabe por quê? Porque os garotos não querem ir ao baile Com uma garota no bisomem Tá legal Em primeiro lugar Conheço muitos garotos Que iam adorar ir ao baile Com um lobisomem Segundo Eu sou seu irmão Não vou deixar nada de mal te acontecer Essa é a minha especialidade Conheço gente que pode te ajudar Gente inteligente Tipo profissionais altamente treinados Sério? São experts Eu garanto A força do lobo está no bando Lembra? Lembra Nem acredito que virou um lobisomem Bala de prata direto no coração É o único jeito Ficaram loucos Se voltar ao normal Também acaba Isso é ridículo Ah é Já consultamos cada banco de dados Biblioteca Blog e livro de história Todos dizem a mesma coisa A mesma coisa E se for um lobisomem durante a primeira lua cheia Vai ser um lobisomem por toda a eternidade Tranque bem as portas Hoje é noite de lua cheia E ela vai caçar Esquece Jordan O que foi? O que a gente disse? Qual é? Jordan, espera O que? Seus profissionais altamente treinados? Não, eu dispenso Vou cuidar disso sozinha O que que é com ela? Lua cheia Lua cheia Lua cheia Breath-taking Frightening These feelings inside me Don't know where I'm going But I'm hoping for Perfectly imperfect Yeah, it's all been worth it The scares And the scars Hold on my own Believe it is mine Touching the moment For real this time For real this time My destiny Speedboard's out I'm finally trying to be the me And not somebody else Not somebody else Wow, wait Tem que ter alguma coisa Menino Você não pode ficar aqui Madame Varkolak Me desculpa Eu não sabia o que fazer Minha irmã está com problemas Eu estou sabendo É mesmo? Reconheço um lobisomem quando vejo um É sério? Tá Convivi com lobisomens toda a minha vida Na morte Todas as respostas são reveladas O tio Dragomir era a fera de Wolfsberg? Isso mesmo Dragomir é um brilhante inventor E cientista Sério? Tá Ele inventou o karaokê Eu adoro o karaokê Que não gosta? Ele também é humanitário Sabia que muitas pessoas não conseguem lidar com as consequências desse rom-lobisomem? Como assim? Pode ser uma existência solitária, dolorosa Se alimentando das criaturas da terra Sendo escravo da lua cheia Para alguns, como sua irmã Que tiveram isso contra a vontade Eles sofrem muito mesmo Se tiverem que viver assim por toda a eternidade Aliás, eu nem sei como isso acaba É por isso que Dragomir criou um jeito de reverter os efeitos Ele criou? Tá Ele quis dar às pessoas uma escolha Maneiro, e onde dá? Eu nem imagino Tio Dragomir, me ajude Me diga o que fazer Alô? Oi, sou eu Eu achei uma coisa Eu não entendi Por que o Tio Dragomir escondeu uma coisa que ajuda as pessoas? Porque nas mãos erradas Pode ser uma arma para ferir os outros Mas, feri quem? Outros como o Dragomir Que deve continuar como lobisomem Eu paro para lobisomem O que ela faz aqui? Tudo bem, eu sou legal É sim O Tio Dragomir era a feira de Wolfsberg Eu te disse, tudo é real É, já descobri isso Onde está escrito? Bem ali Onde? Bem ali Vocês vão ter que ler Deixei meu oculário Meus óculos no castelo Ah, inversa Blestemul Ah, reverter a maldição Quais são os ingredientes? Ah, ânima de marmota Corração de marmota Larva de vispe Larva de vispa O que foi? Qual o problema? Eles estão vindo Eles? Eles quem? O Ampyrus O Ampyrus O Ampyrus O Ampyrus O Ampyrus Ah, o Ampyrus Eles são burra maldade Houve um tempo em que eles subiram ao poder E estavam quase dominando a terra Foi o tempo mais frio de nossa história Seu tio Dragomir e lobisomens como ele Foram chamados para tirar todos esses seres da escurridão Então, lobisomens são bons? É claro que são Mil anos atrás Uma batalha ferroz foi travada Onde agora são os campos de Volsberg Vampiros e lobisomens lutaram até a morte Milhares morreram dos dois lados Mas os lobisomens prevaleceram E essa se tornou uma terra sagrada Os bucoviques se tornaram os grandes protetores Agora, Dragomir se foi Sem a linhagem dos lobisomens para proteger a terra sagrada Os vampiros tentaram novamente ganhar o controle E se conseguirem, será um sinal para se levantarem e se alimentarem da raça humana Ninguém estará a salvo Este se tornará um mundo governado por mortos vivos Acho que devia contar ao papai E quanto a mim Eu posso proteger o castelo Não Tem que ser um lobisomens de linhagem sanguínea Qual o problema, Garroto? O que foi? É só... Um pouco de dor de cabeça Eu estou legal Termine a lista Temos que nos apressar E quanto ao castelo? Primeiro ajudamos a Garrota Depois salvamos o submundo Larvas de vespa Nós temos Calda de escorpião Sim Não Nós temos Saliva de morcego Eu tenho Não brinca Pois é Coração de marmota Nós temos O que é marmota? É um esquilo grande Atopelada Ei Nem pense nisso Tem um ingrediente aqui Que eu nunca ouvi falar LB217 Pode deixar Eu posso saber o que vão preparar? Jambalaya de Wolfsberg Dá muita energia Desculpe, Garroto Desculpe, Garroto Alô? Dá, Sr. Sanders Estou com seus filhos Eu digo a eles Até logo É o seu pai Essa noite ele vai jantar No Velva do Camp Seu toque é da Britney Spears? Dá Ela é um lobisomem, sabia? Poxa Explica muita coisa Está tudo bem? É claro Goran, você está muito quieto Tem alguma coisa errada Jordan Eu estou confuso Quando eu te conheci Você era Diferente Tão Tímida e Desajeitada e Tão meiga Eu sei Tem sido uma semana muito, muito estranha Não sou a mesma garota Mas eu gosto daquela garota Ela me fazia rir Ela Fisgou o meu coração Mas agora Agora eu estou começando a me sentir Que nem um pedaço de carne Não, não, Goran Você não é Só que Eu tenho passado por umas mudanças Mudanças que você não entenderia Que nem eu mesma entendo Aconteceu alguma coisa? Não, não Está tudo bem É só que está ficando frio Nós temos que ir É, madame Temos que levar a garota ao castelo Ninguém pode vê-la Estamos em LB do 117? O que vamos fazer? Vamos imporvisar Mas agora vocês devem ir Peguem um táxi Vou terminar aqui e encontro vocês lá Tá legal Vão, 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 vão Onde a gente vai encontrar um táxi? Eu não sei Tem que ter um aqui em algum lugar Temos Temos que continuar procurando Meninos Eu acho que nós temos que parar de ficar nos encontrando desse jeito Que loucura O que estão fazendo? Indo para os campos de Wolfsberg Que sortudo Você estava indo buscar o seu pai agora mesmo Vocês querem uma carona? Claro Seria ótima Que bom Ah, Wolfsberg é simplesmente tão bonita quando o sol se põe Vocês não acham? É claro que acham Bom, mas sabe, eu sou como uma coruja culpada E quanto a vocês? Eu não Ela é Tá tudo bem, querida? Sim Quer dizer, tudo bem Sabe, Jordan? Eu notei uma mudança em você desde que vieram para a nossa cidadezinha pacata Eu não sei É como se tivesse achado um tipo de força interior Alguma coisa assim E particularmente eu acho incrível Tão fabuloso Espero não estar enganada a respeito Todos sabem que eu defendo muito a força feminina Toma Qual é o problema? Ai, querido Eu não sei O carro morreu Mas tudo bem Sem problemas Tudo acontece por um motivo Eu só vou dar uma sacudida no motor E daí nós estaremos a caminho Dois segundinhos só Não temos tanto tempo assim Você tem que aguentar Eu tô tentando Não é como ir ao banheiro, Hunter O que foi isso? Consertado Paulina Sem querer te assustar nem nada Tem um bando de vampiros atrás de você Oh, querido É claro que tem Você está atrasado Eu tenho planos para o jantar Leve esses dois bobocas para longe daqui Eu vou cuidar deles Assim que os campos de Wolfsberg forem nossos Você nunca vai ter o castelo, Paulina Você nunca vai ter o castelo, Paulina Ai, que engraçado O seu tio Dragomir disse exatamente a mesma coisa Antes de eu... Ops Bom, você sabe Tudo bem Tchauzinho Ah, ótimo Sem sinal O que vamos fazer? Quando abrirem o porta-malas vai ter que correr Mas e você? Não posso te deixar aqui Não se preocupe comigo Eu sei me defender Preciso encontrar o papai e avisar ele Vai ficar tudo bem Eu prometo Eu prometo Não se preocupe Não se preocupe Tá tudo aqui, viu? Madame, madame Madame, espere Você Era você o tempo todo Surpresa Bom, agora você é a orgulhosa dona de um castelo romeno de mil anos Mas na verdade parece mais do tipo de casa de campo inglesa Você tá bem? Estou Desculpe, eu só estou um pouco emotiva Eu nunca pensei que os campos de Wolfsberg seriam meus Eu tô feliz que estejam em boas mãos, sabe? Sinto como se ainda fosse da família Nem imagino o quanto nós esperamos por isso Nós? Eu Eu mesma É força de expressão Não, só isso Pai, não faça isso Hunter, o que faz aqui? Cadê minha irmã? Mas o que deu em você? Onde você levou ela? Querido Está se sentindo bem? Porque você está tão pálido Não Olha só quem fala Tudo bem, isso não tem graça nenhuma Sabe o que não tem graça também? Ela é uma vampira Eu tô falando, pai Olha, pensa bem Hunter, você é tão bobinha Alho, eu preciso de alho Quem tem alho aqui? Infelizmente não usamos alho neste restaurante Ah, por que será? Ai, eu não sei Talvez porque este restaurante é de vampiros Já chega, vambora Eu te levo pra casa Desculpa, pessoal Ele tem uma imaginação fértil Eu não tô imaginando coisas Ela matou o tio Dragomir E ela vai mandar o sinal Legal, isso é... Eu nem sei o que falar David, fique tranquilo Tá tudo bem O Benzinho, você está se sentindo bem? É melhor levá-lo pra casa Tem razão, tem razão Eu sinto muito por isso Não, não, não Por favor, pai Não se preocupe com nada Eu tenho muito trabalho no escritório E você me conhece Eu sempre trabalho duro durante a noite Tchau Vai Então, tchau Vem, vambora Pai, não Vamos Eu acredito em você Estão em toda parte Se precisar de reforço É só me chamar Eu te ajudo Eu garanto É tudo verdade Isso, acaba agora Não Escuta aqui Chega de vampiros De monstros e alienígenas Quando a gente chegar em casa Eu vou me livrar de tudo isso Entendeu? Tá, tudo bem Se livra de tudo Vem de tudo Mais uma palavra A Jordan é um lobisomem Olha, pai Você não tem motivo Pra acreditar em mim Eu sei Eu sou esquisita Durmo com uma cabeça Decepada Debaixo da minha cama Olha, você não precisa acreditar em mais nada que eu disser Só dessa vez, pai Por favor Hunter A gente vai pra casa Não Eu não vou a lugar nenhum Minha irmã precisa de ajuda E eu vou ajudar ela Hunter 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 Mamãe acredita em mim Isso é loucura Ei, aqui Bom Você primeiro, pai Nossa Viu, pai Acho que é por aqui Acho que estamos debaixo do cemitério É, com certeza é o cemitério O que foi isso? A Jordan Todos em volta da moreira Vampiros caçam lobos de qualquer maneira Estou fazendo uma bala de prata Eles são um bando de panacas O que é aquilo? A sua pinta Se a gente não levar ela até o castelo antes de amanhecer Ela vai ficar assim pra sempre Ela não ia gostar muito Eu nunca me canso disso Que bom Você acorda Dá pra você parar com isso Boa tentativa Lamento por sua namorada, pai Não Eu é que devo desculpas Vocês dois Hunter, desculpa não ter acreditado em você Jordan Isso nunca devia ter acontecido, querida A sua mãe saberia o que fazer nessa hora Mas não sou sua mãe Ninguém é Mas você é nosso pai Qual é a sessão de terapia agora? Paulina São só crianças Deixa eles em paz Ah tá, é que infelizmente eu não posso fazer isso Sabe, faz 300 anos que eu espero pra aquele castelo E não vou deixar uma simples amostra de lobisomem me atrapalhar Você já tem um castelo, pode ficar com ele Deixa eles irem embora Bom, infelizmente, queridinha Cara linda dos meus biscoitos Não posso tomar posse dos campos de Wolfsberg oficialmente Se um lobisomem Vukovic estiver vivo Palavra-chave, vivo Mas que coisa, ninguém nunca leu um contrato Agora, onde é que eu estava? Oh, é claro Relaxa, queridinho Só vai sentir uma picadinha bem pequenininha Não Deixa eu te ver Ele fez 14 anos É, no mês passado Peguem ele Ei Pra onde vocês vão? Nunca mais contrato gente local Pra cá Quer saber? Eu vou pular Tudo bem Escuta Hunter, acaba com a raça desses vampiros Eu vou levar Jordan pra Madame Varkulak Desculpa, desculpa Vai, vai, vai Estou orgulhoso de você, Hunter Vamos Meus filhos são lobisomens Mante lembranças ao tio Dragomir por mim Ah, nada disso Você é mesmo um cão muito mal Então, queridinho A mamãe tem um presentinho pra você Que ótimo A criatona está aqui Peguem ela A mamãe tem um pão A mamãe tem um Willen A mamãe tem um tempo A mamãe tem um problema A mamãe tem um dia A mamãe tem um eu A mamãe tem um jogo O tempo é essa, menino. Vocês dois peguem ela. Nós vamos atrás dela. Se você quer uma coisa bem feita, é melhor fazer você mesmo. Ei, você vai ficar de castigo para todo o tempo. Hunter, cuidado! Relaxa, Paulina. Só vai sentir uma picadinha. Tchauzinho. Tchauzinho. LV-217. Linhagem sanguínea de lobisomem. Legal, mais agulhas. Olha, obrigado por voltar e me ajudar. A força do lobo está no bando, lembra? Tudo bem. Vamos conseguir. Vai dar tudo certo. Por que esse cara tem uma foto minha? Não é você, Garroto. É Dragomir. Quando eu tinha 14 anos. Pouco antes da primeira lua cheia. Pouco antes de virar lobisomem. Mas eles são idênticos. Dá. Madame, você sabia o tempo todo que eu era... No cemitério? Eu soube. Como? A lápide de Dragomir conseguiram ler os dizeres. Somente os olhos de um lobisomem fariam isso. Foi a maneira de Dragomir proteger o secreto. Como estão? Você! O que está fazendo aqui? Pai, esse é o cara da capa que eu te falei. Por favor, permita que eu me apresente formalmente. Meu nome é Igor von Helme Stanislavski. Sou um testamenteiro nomeado pelo seu tio. E por que não disse logo? Eu defendi os interesses do seu tio. Meu trabalho era cuidar de vocês até que alguns problemas se resolvessem sozinhos. E foram resolvidos, creio eu. É. Foram sim. Ótimo, ótimo. Então podemos prosseguir com a assinatura. Os campos de Wolfsburg serão legalmente transferidos para famílias sedes. O testamento também determina que sempre haverá um lar e um local de trabalho nos campos de Wolfsburg para Madame Varkolak. O que é isso? Isso representa o restante da herança de seu tio. Nossa, pai! Por essa eu não esperava. Eu te falei. Estamos ricos. Então quer dizer que podemos ficar com a casa? Quer dizer que podemos ficar com as duas. Bom, se não houver mais nada, vou encerrar mais cedo para o Mugwai de Mania. Espero ver vocês lá. Só por curiosidade, onde foi que Dragomir conseguiu tanto dinheiro? Ele inventou o karaokê. Goran, eu nunca mais vou ser aquela garota que viu no primeiro dia. É, isso eu entendo. Desde que ela não desapareça por completo? Claro que não. Mas a outra garota também não desapareceu. Sabe, esse lugar me fez mudar. É, tudo bem. Às vezes, é... É bom mudar. É, acho que tem razão. Então, é... Onde é que está o seu irmão? Ela está por aí, em algum lugar. Eis o grande protetor de Wolfsberg. A Flera Fibra Supreira. Meu filho, um grande protetor. É o destino dele. É difícil acreditar. É, eu já estou me acostumando. Mas é muita responsabilidade para um garoto de 14 anos. O menino não é mais um menino. Ele é o... Carter! Incrível! Completamente fora de série. Incrível! Cara, essa é a sua irmã? Espera, deixa que eu pago. Ah, não, não precisa, mas obrigada. O quê? Sou eu? Qual é? E aí, vamos no baile juntos? Ah, desculpe, eu já tenho acompanhante. Mas, obrigada. E aí, o que ele disse? Me convidou para o baile. Fala sério. E eu recusei. Por acaso, ficou com algum distúrbio pós-traumático depois da Ramênia? Pelo contrário, é que eu já tenho acompanhante. Tá brincando, né? Conquistou o aluno mais bonito do intercâmbio? Ele é um gato. Você nem imagina. Dá licença. Nos vemos no teste para o time. Eletricista. Destructor 4. O download da morte. Ei, por que temos quatro ingressos? Bom, eu... Convidei a Jacqueline também. Se não se importam. Tudo bem. É, pai. Um máximo. Ei, escuta. Você já viu ela durante o dia, né? Muito antes de você. Oi. Oi. Hora do filme. Olha lá, crianças. Vamos ter vizinhos novos. Vamos ter vizinhos novos. Vai, louco, sua lesma. Sim, senhora. Eu quero sair desta coisa antes do sol nascer. É pra já, é pra já. Pauline está se mudando. Ha, ha, ha. Ai. Música 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 Música